Oi gente, tá boas férias? Então, eu tô aqui curtindo as minhas e resolvi dar uma busca na internet sobre o que falam de mim. Eu vou espanhola. Deve falar muita coisa de política, né? Já são 13 anos de mandato. Vamos ver o que tá acontecendo por aqui. Pra mim, a surpresa, a primeira coisa que fala é Manoela D'Ávila e namorado, marido, marido. Ah, claro, porque o Duca é o máximo, as pessoas gostam muito dele e as pessoas estão procurando saber se eu ando bem acompanhada, né? Aí eu ando super bem acompanhada. Vamos pra segunda busca. Que é, bom, eu sou casada, então eu fui gorda. A primeira coisa que aparece não é que eu fui vereadora, que eu fui duas vezes deputada federal, que eu fui eleita melhor deputada do Congresso, ou que eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas que eu fui gorda. Vou tentar mais uma vez, tá, gente? Aí fala da minha família, né? Talvez seja porque o Brasil é um país em que os políticos sempre são filhos de algum político e nunca constroem as suas trajetórias pelos seus próprios pés. E eu gravei esse vídeo pra que vocês reflitam que o que um político deve ter é uma trajetória, projetos, leis que ele aprove, leis que ele batalha, causas, uma trajetória sua, uma vida pública. Nós mulheres devemos lutar cada vez mais pra que sejamos avaliadas pela nossa vida pública e não pela nossa vida privada. A nossa grande luta é pra sair do espaço privado e também ocupar o espaço público. Por isso a gente precisa acompanhar os mandatos legislativos, a gente precisa saber quem são os deputados, porque senão fica difícil cobrar dos deputados que são cassados, dos deputados que não se comportam adequadamente, que não garantem, que não lutam pelos direitos do povo. Se vocês quiserem saber se eu fui gorda, se eu sou casada e se eu tenho filhos, isso não faz diferença nenhuma na minha vida pública. O que faz diferença são os projetos que eu apresento, as batalhas que a gente enfrenta dentro da Assembleia. Então, pra que as próximas buscas não sejam Marona D'Ávila gorda, casada ou filhos, nos ajude. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso trabalho de cobertura em tempo real, no Face, no Instagram, no Twitter, em todas as redes. Obrigada!